Muito boa noite senhoras e senhores ligados no portal Fala BP, trazendo notícias de Barra do Piraí e região até você. Estamos aqui ao vivo na descida do mercado municipal, aqui na rua de trás, atrás da Casa do Arroz, que já se encontra alagada. O Rio Paraíba do Sul já invadiu aqui essa rua e os carros já estão tendo dificuldade para passar e também para sair do estacionamento ali, olha. Está aí a imagem do estacionamento da Casa do Arroz, é bem na frente de onde está alagado, olha. Os carros já estão passando com dificuldade e o aumento do nível hídrico do Rio Paraíba do Sul já é evidente aqui no centro de Barra do Piraí. Aqui em frente é a entrada do Itapuã. O Itapuã a gente não consegue mostrar direito aqui, está meio escuro, mas já tem boa parte do clube ali embaixo d'água. Mas do lado de cá a gente consegue observar nitidamente, olha, a água subindo aqui na rua de trás do mercado municipal. Aqui atrás da Casa do Arroz, no centro da cidade, em Barra do Piraí. Olha, agora os carros estão com medo de passar, porque está subindo, né, o nível do rio. Os carros estão manobrando aqui, olha, começando a voltar. A gente fez uma matéria aqui no Portal Fala BP um pouco mais cedo, né, ainda estava claro o dia, avisando, né, que a Secretaria Municipal de Comunicação Social já tinha alertado que o aumento do nível hídrico do Rio Paraíba do Sul ia acontecer. E houve o boletim das 15 horas, das 15h30 e das 18h, foi o último alerta aí emitido pela Secretaria de Comunicação Social do nosso município. Avisando, inclusive, que já tinha um agente da Defesa Civil indo nas casas da população ribeirinha na nossa cidade para avisar que o rio ia subir mesmo e para as pessoas até largarem as coisas em casa para não serem pegas de surpresa. Olha, a gente está aqui. Vamos ver se a moto vai passar. Eu acho que todos estão ficando com medo, olha, os carros e as motos estão voltando, que já começou a encher demais. Agora está chegando mais carros aqui, olha. Vamos ver se eles vão prosseguir ou vão querer voltar. Portal Fala BP trazendo notícias ao vivo para o município de Barra do Piraí e região, acompanhando aqui o alagamento da rua atrás do mercado municipal. Aqui atrás da Casa do Arroz também, os carros estão tendo dificuldade ali de sair do estacionamento da Casa do Arroz, olha. Aí o nível da água está subindo, agora um saiu ali e os outros se arriscaram de ir atrás. Então a gente alerta a população aí, principalmente a população ribeirinha. Tomem cuidado, essa noite vai ser difícil aí para quem mora perto do Rio Paraíba do Sul, nas margens do Rio Paraíba do Sul. Então fiquem ligados aí, porque a prefeitura já emitiu um alerta, inclusive enviou agentes da Defesa Civil Municipal, nas residências da população ribeirinha da nossa cidade, aqui no município de Barra do Piraí, alertando aí sobre o aumento do nível hídrico do Rio Paraíba do Sul. E, consequentemente, o Paraíba do Sul represa o Rio Piraí. E se a gente passar ali pela Praça dos Expedicionários, ali perto da cobra fumando, a gente já consegue ver que o Rio Piraí se elevou o tanto que já está esbarrando na parte inferior da ponte e, por consequência, dessa cheia do Rio Paraíba do Sul, que acaba represando as águas do Rio Piraí também. A imagem da ponte do Itapuã está um pouco escura. As pessoas tirando o carro aí, as pessoas costumam deixar o carro parado ali no clube, as pessoas que moram no centro da cidade, a gente vê esse movimento dos carros saindo da ponte do Itapuã. Aqui o trânsito sendo represado, algumas pessoas arriscando a passar aqui pela água mesmo. Bem na saída aqui do estacionamento da Casa do Arroz. A gente agradece aí as pessoas que estão nos assistindo, estão participando, podem comentar, podem compartilhar esse vídeo. E se você tiver alguma imagem da sua rua aí, como é que está, manda para a gente. Nosso WhatsApp é 24992458175. Repito. 24992458175. Bom, a gente vai ficando por aqui. A equipe do Portal Fala BP está andando pelas ruas do município de Barra do Piraí, mostrando esses pontos estratégicos onde a água já alcançou. A gente volta em breve com mais notícias aqui no Portal Fala BP. E aí 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 E aí